Bom gente, boa noite a todos Estou vendo aqui uma grande manifestação pública de apoio ao Chiquinho Este sim, sempre a diferença Eu acompanhei, pela primeira vez na minha vida eu acompanhei de dentro um governo por 4 anos Antes eu era apenas um eleitor Dessa vez eu acompanhei um mandato e uma administração E eu vi as dificuldades, até mesmo pela falta de experiência que esse rapaz passou Porque muitas vezes passei bem de reuniões lá e vi as dificuldades Principalmente na área da educação, com professores ganhando mal, revoltados Combinou com uma greve Não tínhamos um plano de carreira E nesse governo fez-se um plano de carreira Com o apoio dele Um dos melhores do Piauí Um dos profissionais foram respeitados dos seus direitos A regência foi aprovada depois Um projeto de lei, mandado por ele A Câmara, coisa rara Um administrador muito mandou tirar Inclusive o governo do Estado Você mandou colocar de forma definitiva Através de um projeto de lei aprovado pela Câmara Depois foi aprovado lá em Brasília O piso nacional para o magistério Gilboés foi a primeira cidade do sul do Piauí a adotar Logo no primeiro mês Não mais do que 20 cidades no Piauí adotou isso Hoje o piso nacional é de 1482 E mais todos os direitos que os professores têm Hoje o professor do município de Gilboés Ganhou o dobro do estado No Paraná Isso é valorizar, Chiquinho E isso tem dado resultado na educação Gilboés hoje tem a melhor nota no IDED Que o sul do Piauí A Cervaig tem 3.7 É a melhor entre todas as escolas de Gilboés E é uma das melhores do sul do Piauí também Esse resultado quem dá é o professor Estou um professor satisfeito Ganhando bem Tendo respeitado os seus direitos Que dá esse resultado positivo na educação Então por isso que eu peço a você, caro amigo e colegas professores Atentemos para esses detalhes De quem respeita realmente os nossos direitos Certo? Isso aí é referente à educação Referente às administrações Em outras obras Eu vejo No palanque da coligação adversária Eles alardearem de que são os defensores dos pobres E das pessoas mais humildes E se a gente tiver uma retrospectiva De uma obra que vem atender As pessoas mais humildes em Gilboés Nos últimos 15 anos Não temos Vamos defender os pobres desse jeito É hipocrisia Dizer que Chiquinho não gosta das pessoas mais humildes No mínimo é um terrorismo que estão espalhando nessa pessoa Olha As obras que Chiquinho está trazendo para esse município Não está no centro não Está na periferia Atendendo realmente os mais humildes Quem está trazendo Eu moro aqui Há 12 anos no Baixo do Antônio Não tem uma grande obra aqui Trazida A não ser o seu governo Não tínhamos uma quadra de esporte aqui Na cidade de Gilboés Aliás Um ginásio Que era uma vergonha Cidade como São Gonçalo Três vezes, quatro vezes Menor que a Gilboés tinha A única que não tinha um ginásio Que foi de Portico E está construindo aqui no Baixo do Antônio Isso é dignidade Há mais de 15 anos Há 12 anos só que eu moro aqui Aqui Era gambiarra espalhada por todos os lados Como defender a pessoa mais humilde Se não substituiu isso Quem está substituindo é o prefeito Chiquinho Quem está construindo colégio E olha que colégio Estavam precisando Quem está construindo colégio Nos bairros Para atender a necessidade Básica De uma família que é a educação É o prefeito Chiquinho Como defender o pobre Se não faz uma obra Que amor é esse ao pobre Certo? Outra coisa Para encerrar aqui Para encerrar eu queria falar o seguinte Nós Chiquinho No Baixo do Antônio Convivemos com um problema Aliás Três problemas Que eu quero Que um já está lá Resolvendo Que é a questão da gambiarra O outro problema É que nós não tínhamos Uma quadra de esporte Uma praça Você também está construindo No mercado É o ginásio aqui O outro problema Grúnico Do Baixo do Antônio É a falta de água Eu queria que você Detalhasse aí O convênio Que você tem firmado Para resolver De forma definitiva Essa questão É o próximo É essa obra Que atende A população humilde Da cidade Amor Existe o cheio Cumprimento Amor É esse Não Eu quero Pedir ao Chiquinho Que diante aqui Dessa multidão Principalmente As pessoas Aqui do Baixo do Antônio Que você se comprometesse Com isso E resolvesse A questão da água Você resolvendo isso E calçamento também Se você resolvendo isso Você está resolvendo O maior problema Desse que vai Certo? E acredito Que você vai resolver Eu Quero agradecer A oportunidade A vida E seguir No dia 7 Olha Essa vitória Já está confirmada Hoje aqui É pressão Obrigado Olha E aí E aí